Aqui no Clube dos Meninos, ó, você já vai vendo aqui toda a movimentação do corredor polonês aqui que foi formado. A galera se movimentando já justamente esperando o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Olha quanta gente aqui já na parte interna, o ginásio aqui principal, o ginásio 1 do Clube dos Meninos. Lá no fundo aqui onde está a bandeira do Brasil e a mesa em que vai ficar Jair Bolsonaro, das 10 da manhã até as 7. E aqui, ó, o pessoal vai fazendo as doações e vai levando as doações até lá fora na parte do caminhão que vocês vão ver as imagens aí, acompanhem. Vamos devolver o próximo. Eu vim aqui só pra te ver. Eu vim aqui só pra te ver. Posso dar. Posso dar. Posso dar. Posso dar. Eu vim aqui só pra te ver. Por outro lado, por outro lado, por outro lado.